Em Hong Kong, os manifestantes pró-democracia tentaram, sem sucesso e após confrontos com as forças da ordem, retomar a zona de Mongkok, evacuada durante o dia por centenas de polícias, uma das maiores operações levadas a cabo pelas autoridades de Pequim. Com centena e meia de pessoas detidas nos últimos dois dias, alguns manifestantes empunhavam cartazes com o número de telefónio de uma associação que oferece proteção jurídica gratuitamente. Mongkok, uma importante artéria de seis vias, foi um dos três principais locais de protesto das últimas oito semanas. A sua tomada por Pequim pode representar um ponto de viragem na luta pela democracia na antiga colónia britânica, agora sob a administração chinesa, tanto mais que o apoio da opinião pública cansada das perturbações cotidianas começa a fraquejar. Os protestos estiveram no início em setembro e no pico da revolta chegaram a trazer mais de 100 mil pessoas para as ruas de Hong Kong.